Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. O professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro de produção textual, nosso livro grosso, tá bom? Onde nós vamos trabalhar uma análise linguística acerca dos fonemas, acho que nós já estamos estudando isso, na verdade há um tempo já, e vamos finalizar o nosso primeiro capítulo hoje com essa última página, falando sobre o fonema e sobre a letra. Já estamos aí nesse percurso há um tempinho já, estudando acerca disso, e vamos finalizar agora, falando sobre esse fonema, sobre as letras, para darmos continuidade ao nosso livro e passarmos também para o capítulo 2, quando nós vamos falar sobre, acerca de outros conteúdos, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui na página 55, peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 55, o livro grosso de português, tá bom? Enquanto vocês estão abrindo aí o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Então, livro grosso de português, página 55. O livro de vocês aí na página 55. E aí E aí Pronto, pessoal, então vamos lá. Tá aqui o nosso livro, página 55. Vamos fazer uma breve revisão acerca dos fonemas, mas a letra está com a oportunidade ao conteúdo. Primeiro temos aqui, o que é ortografia? Para vocês, pessoal, o que é ortografia? De maneira simples, pessoal, a ortografia significa a escrita correta e designa o ramo de estudo da língua que, obedecendo a uma série de regras, padroniza a escrita das palavras. É ela que estabelece, por exemplo, a forma casa, com S, como certa e não casa em todos os países mesófilos, nações que tenham português como língua oficial. Então, vamos lá. Primeiramente, ortografia. Quero que vocês compreendem esse conceito no caderno de vocês, tá? É o estudo da língua que designa, ou seja, estabelece a escrita correta das palavras. O que é isso? Exemplo. Exemplo. Asas. Ok, pessoal. Então, ortografia é o estudo da língua que designa ou estabelece a escrita correta das palavras, baseada em um conjunto de regras, tá bom? Exemplo, a palavra casa se escreve com S e não com C. Casa se escreve com S e não com C, como vocês estão vendo aí. Beleza? Pronto. Vamos voltar aqui agora para o nosso livro. Como vimos, é muito comum se pensar que a língua falada deve seguir fielmente a escrita. Muitas pessoas acreditam no mito de que é correto falar assim porque se escreve assim. Entretanto, não há necessariamente uma correspondência entre os sons que produzimos na fala e as letras que usamos para representá-los. Na verdade, uma simples palavra como mar pode ser pronunciada de maneiras muito diferentes, de acordo com a região em que o falante vive. Por exemplo, a gente tem aí mar, 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 né? O R é pronunciado de maneira forte no interior do São Paulo, no sul de Minas, no norte do Pará e no Mato Grosso do Sul. Mar, mar. Mais ou menos assim. Algo interessante acontece também com as palavras tia e dia. Como você as pronuncia? Você conhece outras formas de pronunciá-las? Como você vê, existem várias formas de se dizer uma mesma palavra. Por isso, não há necessariamente correspondência entre os sons e letras. Então, em alguns lugares a gente fala tia. Outro é tia. Tia. Tem um t mais puxado. Normalmente, os paulistanos da região sul, eles pronunciam o t como se fosse um d. A mesma coisa é o dia. Para a gente é dia. Para eles é dia. Dia. Eles puxam muito t. Então, o que esse texto quer dizer para a gente, pessoal, é que muitas pessoas acham que português é fácil, porque a gente fala do jeito que a gente escreve. E isso está completamente errado. Nós não falamos da forma que escrevemos. Existem muitas mudanças entre o E, por exemplo. Em algumas palavras, o E tem som de E, outras tem som de I. Mãe, por exemplo. Aí tem o som de mãe. Tem o som de I, mas tem a letra E. Então, não há correspondência entre a pronúncia e a escrita. Porque os sonhos, eles variam. Especialmente dependendo da região onde a pessoa morar. Se a pessoa é paulistana, com certeza ela vai querer pronunciar esse dia. Já se ela é nordestina, ela não vai puxar esse dia. Ela vai falar dia, dia, dia. Enfim. Então, a pronúncia, ela varia, pessoal. Varia de região para região. E a gente já estudou isso na aula de variação linguística, onde nós falamos sobre as questões regionais, que influenciam a forma como as pessoas vão pronunciar alguma coisa. Baseado em vários aspectos. Aspectos temporais, dependendo do ar que a gente respirar. Questões culturais, dependendo das pessoas que colonizaram ali o país. vão aderir a uma forma diferente de pronunciar as palavras. Enfim, são vários aspectos. Então, não existe uma forma correta de se pronunciar. O que existem são formas regionais. No Nordeste, a gente pronuncia assim. No Nital, a gente pronuncia assim. E por aí vai. Dependendo do local, vai haver diferentes pronúncias. Tá bom? Dependendo do local. Beleza? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Assim, podemos concluir que as letras nada mais são que tentativas de representação gráfica do som. Ou seja, as letras A, E, I, O, A, B, C, D, E, elas tentam apenas, tentam representar o som. Tá? Mas não é certo. Eles não conseguem representar 100%. Tá bom? Não conseguem representar 100%. Beleza? Isso é um fato. Não conseguem representar 100%. Beleza? Vamos continuar. Aí temos aqui, ó. Sala, mala e fala. Nesses exemplos, nós temos três palavras diferentes que designam coisas diferentes. Apesar do grupo ala permanecer o mesmo nas três palavras, o som do S, do M e do F distinguem-nos. Assim, chegamos a outra definição muito importante. A definição de fonema. É importante frisar que o fonema não é letra. Como dissemos, os fonemas são os sons. Enquanto as letras, vamos lá. Os grafemas são os sinais utilizados na tentativa de representá-los na escrita. Assim, nem sempre os fonemas equivalem às letras que os representam. Há palavras, por exemplo, escritas com a letra H, mas essa letra não tem som, como em homem, no português brasileiro. Algumas palavras são escritas com R no final, com polar, mas na fala, esse R não tende a ser pronunciado. Polar. 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 Não pronuncia o R. Tá bom? Deixa eu colocar essa observação aqui para vocês no nosso quadro virtual. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente passa agora para o alfabeto. Temos aqui o alfabeto. Você sabia que para formar as milhares de palavras da língua portuguesa, nós utilizamos apenas 26 letras? Pois é. Apenas com essas 26 letras que compõem o nosso alfabeto, podemos criar infinitas formas de expressão verdão. As letras do nosso alfabeto se organizam da seguinte forma. Temos aí maiúsculas e minúsculas. O K, o Y e o W foram acrescentados. Eles não faziam parte do alfabeto português. Antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, as letras K, W e Y não pertenciam ao nosso alfabeto. Elas são utilizadas nos seguintes casos. Em abreviaturas, exemplos, quilômetros, Watt. Em nomes estrangeiros, exemplos, Kevin, Wellington, Boy, Rob, em palavras originadas de nomes estrangeiros. Exemplo, Shakespeareano. Então, o W, o K e o Y, pessoal, eles não eram oficialmente letras do nosso alfabeto. Agora a gente vai para a classificação dos fonemas, como a gente já expõe isso aqui também. Os fonemas da língua portuguesa se classificam em vogais, que são os fonemas entendidos como fontes fortes. Eles são representados nas suas duas formas. Temos os fonemas orais e os nasais. Sem vogais, que são sons, corrupções, consoantes, são fonemas entendidos como ruídos. Depois eu vou explicar melhor para vocês, tá? Pronto, vamos lá. Vamos para o nosso quadro aqui. Deixa eu ir para o nosso quadro, vou achar uma coisa para vocês aqui. Pronto. Classificação dos fonemas. A classificação, pessoal, ela está na seguinte forma. A gente tem aí, vogais, posso antes, semi-vogais. Letras que não precisam. As vogais, A, E, I, O, U, né? São aquelas letras, pessoal, que nós não precisamos articulá-las na boca. A, A, E, I, O, U. Não precisa. Nasais são as vogais que saem, que saem pelo nariz. Hoje o som sai pelo nariz. Orais são as vogais cujo sono sai pela boca. Normalmente, pessoal, as vogais nasais, elas sempre vêm com um negocinho em cima, tá bom? Por exemplo, orais. Esses aqui são alguns exemplos de vogais nasais. Tentem pronunciar essas palavras aqui e vocês vão ver que o som da vogal sai pelo nariz. Canja, manhã, mãe. É tanto que se vocês tamparem o nariz, o som não vai sair. Canja, manhã, mãe. O som, ele fica fome, tá? É diferente eu falar, por exemplo, boca, boca. Se eu falar boca, mesmo que eu tampe o nariz, não vai afetar em nada. Ele sai do mesmo jeito, ó. Boca, boca, mas se for, por exemplo, uma vogal nasal, se eu tampar o nariz, não vai sair o som. Banho, manhã, canja, ele vai sair um som abafado. Por quê? Porque o som, ele sai pelo nariz. São vogais nasais, entendeu? Então, vogal nasal é aquela que sai pelo nariz. O som sai pelo nariz. E oral sai pela boca. Dependendo da palavra, a vogal pode ser nasal ou oral. Não tem como saber, depende da palavra, tá? Normalmente, é se for procedida com N ou M, tá? Se vier com a consoante nasal, M, N, alguma coisa do tipo, aí, normalmente, ele vem com esse som aí no nariz. É quase sempre quando tá perto de algum M ou de algum N, tá bom? Já a oral, não. A oral é normal. Então, semivogais são aquelas letras vogais, né, que representam sonhos secundários. Vogais que representam sonhos secundários. Então, a gente tem aqui semivogais, consoantes e invogais. Consoantes são aquelas que precisam de articulação, tá? B, C, D... Pra você pronunciar o som de uma consoante, você precisa mexer a boca, formar os movimentos com a língua, com o dente, etc. Tá bom? Pra que você consiga mexer, pra que você consiga formar o som da palavra, da letra. Beleza? Pronto. Agora a gente vai pra página 58, pra finalizarmos aqui. Página 58, ó. A que já está respondida aqui, eu quero só fazer um exercício aqui com vocês. No quadro a seguir, em quais palavras há o som de X como em exercício? Presta atenção, você já está respondida aqui. Eu quero apenas fazer com vocês, ó. Táxi exigir. Táxi exigir. Ó, exigir, exigir, exato, casada, extrato, tórax, exemplo, cozinhar, azul, casa. Deu? Então, dependendo da palavra, o som, ele pode variar. Segundo. Em quais palavras ocorre o som do S como em saco? Saúde, caça, naça, casaco. Sabedoria, aliança, mensagem, dosar. É um som mais assim, né? Soltando o ar. Então, terceiro. Leia o poema a seguir. Joguei peão na terra, fiz piquenique na serra. Quebrei bolinha de gude, corri o mais que pude. Tirei zero na prova, menti, tirei dez. Ganhei uma bola nova, machuquei os pés. Aí temos aqui, ó. Em um poema, cada linha é chamada de verso. O conjunto de versos compõe a estrofa. Normalmente, nos poemas, o som final dos versos é igual ou parecido, criando uma sonoridade agradável. Observe. Tirei zero na prova, menti, tirei dez. Ganhei uma bola nova, machuquei os pés. Então, existe uma combinação aqui de sons. Prova dez, nova pés. Existe uma combinação de sons. Essa semelhança fonética, entre os versos, é chamada de rima. Essa combinação de sons nós chamamos de rima. Tá bom? Aqui vocês vão responder. Vai ser ativitado de vocês para a nossa próxima aula. Tá bom? Vocês vão fazer até a página. Até a página sessenta e um. Para a gente poder finalizar o nosso livro, o nosso primeiro capítulo do livro de produção textual. Tá bom? Vocês vão responder as atividades em casa. Já respondi as primeiras para vocês. E vocês vão responder o restante. Aí, na próxima aula, a gente vai realizar a correção. Deixa eu colocar aqui. Quadro. Pronto. Vou postar lá no Clésep. Tá bom, pessoal? O mesmo esquema lá. Tá bom? De resposta de atividade. Vou postar a atividade no Clésep. E vocês mandam a resposta naquela atividade que eu postei. Não precisa criar uma nova mensagem, não. Tá? Tá bom. Responder as atividades da página. Vocês vão responder da página. Cinquenta e nove. Até a página. Cinquenta e nove. Até a página. Sessenta e um. Vocês vão responder da cinquenta e nove até a página cinquenta e um. E na próxima aula eu vou responder aqui com vocês. Vocês vão mandar no Clésep. E se atentem aos prazos para enviarem as atividades no prazo correto. Tá? Algumas pessoas estão enviando depois. Tem que enviar até a data limite. Beleza? Eu vou postar o Clésep que vocês vão responder até a página cinquenta e nove até a página cinquenta e um do livro grosso de português. Tá bom? Do livro grosso de português. Tá bom? Página cinquenta e nove até a página sessenta e um do livro de português. Beleza? Próxima aula a gente corrige e finaliza o nosso capítulo do livro. Ok, pessoal? Deixem vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado dessa revisão. Próxima aula a gente continua, tá? Qualquer dúvida estou à disposição de vocês lá no Clésep. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem, passarem para o caderno de vocês. Pois essas anotações aqui, elas são muito importantes para vocês. Bom, vocês precisam ter essas anotações no caderno de vocês. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. E vejo vocês na nossa próxima aula, que será amanhã. Tchau, gente. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.